Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan e galera aqui vamos uma notícia diretona aqui que é o seguinte, olha é isso mesmo que vocês viram aí no título né Big Brother Brasil está procurando Youtubers e Influencers para edição de 2020 é isso mesmo galera, é isso mesmo, não é isso que vocês estão achando não, é isso que vocês estão achando mesmo foi confusa essa frase né, mas é porque realmente essa matéria me deixou um pouco confusa a Globo está procurando Youtubers para levar para a televisão, sabe, me bateu uma certa confusão agora mas tudo bem, vou ler aqui rapidamente a matéria aqui para vocês e eu tenho algumas considerações sobre isso, o que eu acho que isso pode ser uma faca de dois gumes tá vamos lá chegou a vez do Big Brother Brasil utilizar a fórmula mágica das celebridades segundo a Folha de São Paulo na 20ª edição do reality show da Globo o diretor Boninho reunirá o que a emissora chamou de famosos da internet, entre aspas na casa mais vigiada do Brasil pela primeira vez na história do reality, os integrantes não serão tão anônimos a mudança faz parte do esforço da Globo para renovar os espectadores do BBB ao chamar a atenção de uma audiência mais jovem e ativa nas redes sociais isso aqui é o que a matéria diz, vamos ver mas isso pode ser uma outra coisa também claro, eles querem atrair o público para a televisão mas pode ser uma forma também de queimar os Youtubers, de queimar a rede, de queimar o Youtube que é isso que a mídia tradicional está fazendo nos Estados Unidos e em outros países eles querem matar o Youtube a todo custo por isso que criam tantas leis, sanções, impostos, taxas por quê? porque ele está tirando a audiência da grande mídia, não é só no Brasil no Brasil também, mas no mundo todo isso pode ser uma forma também de queimar o Youtube como plataforma acho que não vai adiantar mas olha, o Youtube já sofreu um grande golpe nos Estados Unidos com uma multa de 170 milhões de dólares por causa de propaganda para criança tudo bem, eles erraram mas foi um grande golpe 170 milhões de dólares é muito dinheiro até para o Google até para o Youtube o que é isso? é a lei? é a lei eles erraram? eles erraram mas por que só foi feito isso agora, sabe? o Youtube já existe desde 2007 já é monetizado, sei lá, desde 2010, 2011 por que só agora que veio essa sanção? veio essa cobrança, entendeu? eu acho meio esquisito eu acho que é alguma... bom, pode ser matéria e conspiração minha mas tudo bem segundo os stories do Felipe Castagnari no Instagram ele diz que negou o convite ele foi convidado para participar mas ele diz que não queria participar não que ele não tem condições nenhuma de ficar numa casa confinada durante meses ele diz que tem projetos acontecendo e a vida não daria para ficar isolado também quem sempre gosta de causar é o Felipe Neto Felipe Neto disse que bobagem o BBB com youtubers ele diz que não compensa isso aí foi meio bizarro o que ele falou olha pra vocês aqui o YouTube Felipe Neto criticou hoje em seu Twitter a possibilidade de a TV Globo fazer o Big Brother Brasil 2020 com youtubers do primeiro escalão como notiçou a Folha ontem como eu li pra vocês segundo ele o prêmio não compensaria o valor que influenciadores ganham além de reforçar os ideas de que o sonho de todo influenciador ou seja, trabalhar na televisão aberta quer dizer, ele está dizendo o seguinte não compensa para o youtuber ou para o influencer o prêmio de um milhão e meio de reais bom, vamos ver tem dois pontos não compensa porque é pouco? não isso aí ele está errado porque os influencers qual influencer ganha um milhão e meio de reais? tudo bem, são três meses talvez alguém ganhe em três meses talvez minha mulher segue uma que é Pavanelli não sei o que é Pavanelli talvez essa mulher ganhe eu já vi aqui o Instagram dela minha mulher vendo é gente pra caramba que segue essa mulher ela faz um monte de merchan aí pode ser que ela ganhe um milhão e meio em três meses? talvez não tenho certeza se ela ganha isso tudo não mas mas ou talvez não compense pelo tempo que ele vai ficar lá dentro sem fazer as suas coisas sem aparecer aparecer vai aparecer né mas sem aparecer na plataforma que é a dele que é o youtuber que é o Instagram sabe? então talvez desse lado eu acho que realmente não compensa quanto tempo leva o Big Brother Brasil? três meses? quatro meses? cinco meses? fosse um mês talvez valesse a pena dependendo também então assim ele vai procurar um cara como Castanhari ele é muito grande ele faz muita coisa segundo o próprio Castanhari nem dinheiro com o youtube ele ganha então pra ele realmente não compensa mas se você pegar outros youtubers talvez youtubers menores talvez valha a pena talvez mas a pergunta é uma plataforma tão dinâmica como o youtube vale a pena você assumir por um mês? dois meses? três meses? não sei se compensa não o que você achou dessa notícia? o que você acha desse BBB de 2020 só com youtubers? apoia? você vai ver? deixa aqui embaixo seu comentário e deixa seu like aqui nesse vídeo não esquece de me seguir no twitter facebook nas redes sociais não esquece também de se inscrever no canal e deixar o sininho ativado agradeço muito sua audiência um abraço até o próximo vídeo se inscreva e deixa o like e compartilha valeu fui e até o próximo vídeo e aí 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 Obrigado.